O erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obriga a beijar Eu nem tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas a pena é sua, você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas a pena é sua, você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre é como nunca Era só terminar, antes de me trair Era só terminar, e eu deixava sair Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas a pena é sua, você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas a culpa é sua, mas a pena é sua, você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre é como nunca Era só terminar, antes de trair Era só terminar, e eu deixava sair Bora nem? Criativo e designer Tope pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vou entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Mais um som com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paridões Oi, 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 oi Boa verdade, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vou entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente passa em todo canto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Oi, 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 oi e oi, oi, oi Sou rico do PZ Essa menina é o puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é o puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailão elas gostam de bailar No bailão elas gostam de bailar Vida gostosa no beat ela encosta rebola no pequenita Escute a batida e do nada ela vira dançarina Olha que doida pra cê tá Doida pra cê tá Doida pra cê tá Mais um som com a caridade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos caridores Essa menina é o puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é o puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailão elas gostam de bailar No bailão elas gostam de bailar Vida gostosa no beat ela encosta rebola no pequenita Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Vai Doida pra cê tá Olha que doida pra cê tá Olha que doida pra cê tá Vem Essa música eu fiz pra você Nem perdi seu tempo tentando me convencer Peço paciência e escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou um lustro por malada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outra vez Você negou Chegou na parte principal Ou você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê vai ser mais mal feito Ou me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê vai ser mais mal feito Mais um som com a qualidade Mais um som com a qualidade E na hora de fazer amor E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê vai ser mais mal feito Ou me traiu, levou um tempo Ou me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê vai ser mais mal feito Alô, meu amigo Alê, o Central de Atumos Tamo junto Recém-largado é assim Perfil atualizado Legendado salmo Larga e começa a sair É só cenar de algo Estado superado Localização de balotado Ensinações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o senhor No seu carro Só toque indireta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade Desse alto-valante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante No som do carro Só toque indireta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade Desse alto-valante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante Chorando bastante É mostrar que esqueceu Então esquece antes Mais um som Com a qualidade E meu gravação E tem As gravações O rei dos paridóis É rei de gravações Localização de balotado Insinações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mais um som No seu carro Só toque indireta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade Desse alto-valante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante No som do carro Só toque indireta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade Desse alto-valante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante Chorando o bastante É mostrar que esqueceu Então esquece antes É mostrar que esqueceu Então esquece antes Tem carinha de inocente Mas não é Faz um tipo de santinha Mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente Eu vi pra ver qual é Olhei pra ela Deu match Ela jogou pro Kevin Leve doida pra se envolver Ela falou que tá merda Que me pediu chiclete E eu pensando em Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô E eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pirô Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô E eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pirô Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô E eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pirô Mais um show com a qualidade Desce, tem vinho, gravações, tem vinho, gravações, ou o rei dos paredões Vai, tem carinha de inocente, mas não é, faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é, coincidentemente ouvi como é que é Vai, olhei pra ela, tem um match, ela jogou pro Kevin, doida pra se envolver Ela falou que também é que me pediu um chiclete e eu pensando em... Vai, ela com a boca no babalô, ela com a boca no babalô, e eu aqui só imaginando ela com a boca no meu filho Ela com a boca no babalô, e eu aqui só imaginando ela com a boca no meu filho Eita, caceta, bora, Lucas Noqueta, tamo junto, meu amigo Música 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 Chegou na minha cama com uma rádio bandidona, mandou a ideia, cuidado não se apaixona Música 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 Hoje ela diz que chega meia noite, meia noite, meia noite, meia noite Música 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 E deixa ela chegar Eu tô chegando pra sentar Tô chegando pra ficar Vou sentar, vou sentar Vou sentar, vou sentar Vou sentar, vou sentar Eu tô chegando pra sentar Tô chegando pra ficar Vou sentar, vou sentar Vou sentar, vou sentar Vou sentar, vou sentar Vou sentar, vou sentar Hoje ela diz que chega meia-noite, meia-noite, meia-noite Tô me preparando o que a noite promete, a noite promete, a noite promete Quando ela mexe a bunda pra me provocar, provocar, provocar Ela já tá vindo, deixa ela chegar, deixa ela chegar, deixa ela chegar Eu tô chegando pra sentar, tô chegando pra quicar Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Eu tô chegando pra sentar, tô chegando pra quicar Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Eu tô chegando pra sentar, tô chegando pra quicar O santa, o santa, o santa, o santa, o santa, o santa Obrigado.